Oi gente, tudo bora lá? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai no passeio que é o... Morro da Capelinha! Eu não conheço muito esse lugar, a gente tentou ver alguns vídeos, mas a gente não viu, né? Mas vamos lá conhecer, né? Bora lá! Galera, e aqui no caminho para o Morro da Capelinha, tem o Empório da Uva, né? É, é Empório Casa da Uva. Casa da Uva. Tem... Vou mostrar aí para vocês, mas é um lugar que dá para você parar, tomar o lanchinho, vende um monte de produtos legais, vinho, suco de uva, queijo, cuca, e no fundo tem uma plantação de uva enorme, um parreiral enorme, a gente passou lá, não está tendo uva agora, mas quando tiver uva, a gente vai lá visitar para mostrar para vocês. Veio um pouquinho das imagens aí dessa parada. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto